O Presidente da Câmara Municipal tem a honra de convidar as Vossas Excelências para acompanhar a Sua Excelência o Presidente da República, Aníbal Cabaco Silva, na visita ao Município de Águeda no próximo dia 27 de Abril de 2012. Programa 16 horas, visita à empresa Aguimóveis e projeto Águeda Concette, from local to global. 16h45, recessão nos passos de Conselho e apresentação da experiência de modernização administrativa. 17 horas, cerimónia solene aqui no Salão Nobre. Ainda relativamente à justificação de faltas, a Primeira Secretária, doutora Marlene Gaio, justifica a ausência dela pelo batizado de um filho. O marido, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Barrote, também pelo mesmo motivo. E o Sr. Presidente da Junta de Recardães, tem também justificação de falta aqui para nosso conhecimento. Está chegada a hora de início da cerimônia. A Carla está à casa. Falando um pouco do programa, o programa de 25 de Abril de 2012, tem duas partes, como é habitual. Uma primeira parte dedicada à apresentação de figuras que tiveram e também passaram pelo 25 de Abril e que representam alguma importância para falarmos dessa data. No primeiro ano de mandato, esta primeira parte foi dedicada aos jovens, estão recordados, à Associação de Estudantes de Todas as Escolas Secundárias e Superiores do Conselho. No segundo ano, ano passado, porque era ano do 35º aniversário da Constituição da Primeira Assembleia Municipal, tivemos aqui a presença dos ex-presidentes das Assembleias Municipais, depois de 1976. Este ano, escolhi com a mesa dar oportunidade de ouvirmos falar de quatro mulheres. Porque, se alguma questão é importante referir com o 25 de Abril, entre outras, há uma que é importante referi-la, que foi a conquista da cidadania pelas mulheres. Não era fácil sermos liderados por mulheres e termos mulheres em lugares de relevo. Logo a seguir, ao 25 de Abril, na minha opinião, e com a concordância das senhoras secretárias, quatro mulheres se evidenciaram em Ágata. Direi eu, conquistaram a cidadania. Foram, talvez, das primeiras que conquistaram a cidadania de estarem em lugares de relevo e liderarem processos, quer no campo profissional, quer no campo administrativo, quer no campo social, daí esse convite. Esta primeira parte, hoje, vai ser dedicada, então, a ouvirmos a doutora Regina Elizabeth Bastos Tavar. A doutora Maria dos Anjos Antunes de Almeida não vai estar, como eu vou dizer no meu discurso, porque ontem ligou-me e justificou a sua ausência. A senhora Engenheira Maria Glória da Silva Pimenta e a senhora professora doutora Rosa Lúcia de Almeida Leite Castro Madeira, que todos conhecemos em Ágata por Rosinha Madeira. Segue-se, depois do segundo momento musical, com o grupo Senas.com. Vamos passar à segunda parte com intervenções dos líderes dos grupos parlamentares autárquicos, por ordem crescente, primeiro os independentes, depois o CDS, depois o PS, depois o PSD. Concluindo esta fase com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara e, para encerrar, duas palavras minhas no final. Pensamos em encerrar por volta das 12 horas. Ora, uma vez que a doutora Carla já chegou, podemos dar, então, início a esta cerimónia. Começo por agradecer a presença de todos, especialmente à senhora doutora Regina, à engenheira... A senhora que me está a baixo, o meu nome está ligado. Ah, é? O que nós temos que fazer isso? Exatamente. Com certeza. E as minhas desculpas. E creia aceitar, por favor, a minha inocência. Porque eu realmente... E a doutora Rosinha Madeira também, a engenheira Glória. Então, como o discurso de abertura me compete, então declaro aberto esta cerimónia e começo, então, com o discurso. Ex-relatíssimos Sr. Presidente da Câmara, ex-relatíssimos Srs. Deputados Municipais, ex-relatíssimos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, ex-relatíssimos Srs. Vereadores, ex-relatíssimas Sras. Convidadas desta Assembleia Extraordinária, ex-relatíssimos Srs. Ex-relatíssimos Srs. Aqui presentes, público, auditor, representantes da comunicação social. Festejar Abril e a Revolução dos Cravos continuam a ser importante para fazer contas à mudança, à esperança e, talvez, ao desencanto que, para alguns, graça na sociedade portuguesa em que vivemos. Eu prefiro fazer contas à mudança de princípios e oportunidades que as pessoas, as coletividades associativas e as autarquias desenvolveram. E, desta forma, avaliar a Primavera de Abril, contabilizando fatores e parâmetros mensuráveis da melhoria da qualidade de vida das populações. E isso é suficiente, na minha opinião, para graduar bem positivamente a sociedade em que vivemos, assente numa organização democrática de opinião e de organização. A igualdade de género foi uma das principais conquistas que alteraram para melhor a sociedade. A mulher era ofuscada ou pelo pai ou pelo marido numa sociedade que, muito tarde e excepcionalmente, a aceitava na liderança social ou familiar. Não foram os slogans revolucionários que a emanciparam e a libertaram, mas sim a sua competência, a sua formação, a sua capacidade de liderança e a sua consistência de princípios que lhe permitiam criar dinâmicas adequadas para atingir os objetivos que a família e a sociedade necessitavam. Em todo o lado, começaram a aparecer na linha da frente mulheres que sobressaíam. Em Águeda também. Propus, por isso, à mesa desta Assembleia Municipal, recordar algumas mulheres que no nosso Conselho ocuparam, num tempo que se seguiu de imediato ao 25 de Abril, espaço social, profissional e associativo importante e que deve ser recordado para que a sociedade atual agudense destes exemplos ainda se lembre. Recordar assim o 25 de Abril é justificá-lo pela mudança que criou, pelas oportunidades que abriu, para que muitos mais possam ocupar as avenidas do desenvolvimento que desejamos, apesar dos sacrifícios e das dificuldades que, por vezes, nos são pedidas. A Revolução dos Escravos abriu de imediato à mulher portuguesa a porta da cidadania, por inteiro, dando-lhe a igualdade em direitos e oportunidade. Apareceram assim em Águeda mulheres que se impuseram em abrir um seu espaço na sociedade, tomando por direito e competência lugar relevante entre os seus pares, cidadãos, companheiros e colegas, dando exemplos excelentes de liderança que convém recordar. Convidei quatro dessas mulheres, cuja atividade tive o prazer e a sorte de testemunhar por ser um dos seus pares ou um dos seus companheiros, ou uma das suas amizades ou um dos seus admiradores. Pedi-lhes que falassem a esta Assembleia Municipal do seu 25 de Abril, enquanto mulheres, políticas, docentes e gestoras, profissionais e sociais. Peço para elas uma ovação com uma assodação de reconhecimento. Doutora Regina Tavares, Doutora Maria dos Anjos Antunes de Almeida, Engenheira Maria da Glória da Silva Pimenta, Professora Doutora Rosa Ludo Cia da Almeida Leite Castro Madeira. Nota-se a falta da Doutora Maria dos Anjos Antunes de Almeida, que liderou a administração escolar na Escola Secundária de Águeda, hoje Marques de Castilho, e esteve na discussão, expansão e definição da rede escolar do ensino preparatório e secundário em todo o Conselho de Águeda, hoje existente. E ainda, na vida associativa, como exemplo, teve uma importância enorme na criação e implantação da Cerciaga em Asquins. Pois a mulher, mãe e esposa viúva que hoje é, convidou-me ontem para um café e, sem poder conter a sua mágoa e tristeza, confessou-me não ter coragem para, nesta Assembleia, usar da palavra e ler o que até já tinha escrito para falar de uma vida que teve sempre a dois. As recordações são ainda vivas e recentes. E mesmo admitindo que ele lhe bateria efusivamente palmas se aqui ainda estivesse, não queria reviver outra vez as emoções que tanto ainda aferem. Trago, para toda a Assembleia e para as suas colegas convidadas, uma saudação especial, um agradecimento sincero e um sentido voto de muitas felicidades para todos. Para a Dra. Maria de Gença. Vamos ter o primeiro momento cultural pelo Grupo Cenas.com. Amém. 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 Dez programas. Dez programas. Dez programas. Dez programas. Dez programas. Convido a Dra. Regina Tavares para usar da palavra. Foi a última presente da Câmara Municipal da Comissão Administrativa de Águeda, ainda que interina e em substituição do candidato Dr. Correio de Sousa nas eleições autárquicas de 12 de dezembro de 76. Como profissional, foi uma excelente professora de matemática. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimos Srs. e Sras. Amigos. Cumpro-me em primeiro lugar agradecer à Assembleia Municipal de Águeda, na pessoa do seu Presidente, a distinção que me foi concedida ao ser integrada neste grupo de cidadãs de Abril, cidadãs de Águeda, por sinal, todas elas amigas de longa data. Vou ousar partilhar com esta Assembleia uma curiosa coincidência que torna este ano em curso um ano especial para mim. É que, no universo dos 38 anos que nos separam do 25 de Abril de 1974, recorrendo a uma simples, muito simples, abordagem matemática, atrevo-me a revelar que dentro de dias terei precisamente o dobro da idade que tinha no dia 25 de Abril que hoje comemoramos. Vou considerar o meu percurso de vida até aos nossos dias como sendo um segmento de reta em que o ponto médio é o 25 de Abril. Um dos extremos, o dia em que nasci, e o outro extremo, o dia de hoje, acrescido dos dias a que me referi. E é sobre esse ponto médio, o meu 25 de Abril, e sobre as possibilidades que me foram concedidas, que, sem preocupações de estilo, eu escrevi. O meu 25 de Abril. No princípio do ano letivo de 73-74, deixava eu de lecionar na então Escola Industrial e Comercial de Águeda para ocupar o lugar de diretora da Escola Preparatória Fernando Caldeira, acabada de construir, e com todos os problemas inerentes à sua precoce existência, minorados, diga-se, pelo apoio incansável da Câmara Municipal, liderado então por Ademar Raimundo, sucessor de Horácio Marçal, entretanto nomeado governador civil de Aveiro. Dois meses e pouco decorridos sobre a inauguração oficial da escola por Américo Tomás, mais concretamente, no dia 24 de Abril, estava eu em Lisboa, onde tinha ido resolver problemas ligados à gestão da escola. Fui à ópera nessa noite, e ao sair do Coliseu, onde tinha acabado de assistir ao Rigoletto de Verdi, ainda me lembro, encontrei as ruas desertas. O metropolitano não circulava. Sentia-se um rumor estranho, criando um ambiente que não era, por certo, o habitual. Na quietude das ruas, começaram a ouvir-se os avisos de recolha à casa, a Revolução já andava pela cidade, e a chegada ao hotel foi difícil. No dia seguinte, a saída de Lisboa rumo à Águeda também seria complicada. Foi feita pela parte oriental da cidade, então cheia de instalações de fabris e de depósitos de combustível, hoje local do Parque das Nações. Inesquecível essa viagem até Águeda. O meu acompanhante rejubilava de alegria, uma euforia incontida, mas justificada, pois acabava de se concretizar um velho sonho que a sua voz tinha clamado nas suas muitas intervenções cívicas. Poucos dias depois, chegava Manoel Alegre à Águeda e o habitual orador, com a sua voz arrebatadora, da varanda de ferro dos antigos passos do Conselho, com um largo apinhado de gente, dava as boas-vindas ao nosso poeta. Documentos fotográficos assinalam estes dois momentos. Um antes, outro depois do 25 de Abril. A inauguração da escola preparatória, ao lado de Américo Tomás. E o abraço a Manoel Alegre, em frente à estátua do Ponte de Águeda. Deixem-me agora falar de algo que, sem o 25 de Abril, não teria de certo ocorrido. E que, se por um lado foi de um grande enriquecimento pessoal, por outro, constituiu um benefício apaziguador de alma no período doloroso que eu atravessava. Em 1976, lembraram-se de mim para fazer parte do elenco camarário presidido pelo Dr. Jaime Correia de Sousa, assumindo eu o cargo de vice-presidente. Foi-me atribuído pelo ouro da educação e, assim, pude percorrer o Conselho, fazendo o levantamento das carências das escolas primárias espalhadas pelas, então, 19 freguesias. Num jipe conduzido pelo Sr. Marques, percorri quilómetros pela Guistulinha, Cabeça de Cão, Macieira de Alcoba e tantas outras. Algumas dessas escolas estão hoje desativadas. Cheguei a encontrar professoras de instrução primária que tinham sido minhas alunas na Escola Industrial e Comercial. Entretanto, o nosso presidente era candidato à presidência da Câmara, mas agora por eleição democrática, o que o impediu de continuar a exercer funções. Foi assim que assumi o cargo de presidente interina da Câmara Municipal de Águeda. Encarei o desafio que me foi imposto como uma continuação de uma intensa vivência de 15 anos ao lado de um verdadeiro e íntegro cidadão de Águeda que, desde sempre, se dedicou a variadas áreas com uma educação, o desporto, a política e a ação humanitária. Com o meu singelo contributo, sem notoriedade, passando quase despercebida, dei continuidade a essa ação inacabada. Foi então que me vi a presidir às sessões de Câmara, debatendo problemas como o das Águas do Ventoso, povoação que confina com o Conselho de Severo de Vuga e à qual, curiosamente, hoje estou ligada por laços familiares. Problemas com o cemitério e a fábrica Flandria, viabilidades de construção e tantas outras atividades tão longínquas da minha atividade profissional. Mas foi, de facto, uma experiência enriquecedora que, a juntar ao privilégio de ter convivido com quem tanto fez por Águeda, me permitiu tornar-me numa cidadã de Abril. Antes de terminar, não poderia deixar de assinalar as importantes mudanças na vida das mulheres. Hoje temos executivas, polícias e militares, cientistas e investigadoras, mecânicas, juízas, maestrinas, taxistas, empresárias, gerentes comerciais, etc. Temos, de facto, um papel ativo na construção de uma sociedade melhor, caminho aberto pelo momento revolucionário do 25 de Abril de 1974. Termino agradecendo, mais uma vez, esta oportunidade que me deram de dar o meu testemunho. E, parafraseando o título do recente livro de poemas de Manuel Alegre, Nada Está Escrito, e dando a minha interpretação pessoal, já que não li ainda o livro e não sei gostar subjacente a esse título, é o que eu sinto neste momento, pois muito mais haveria para escrever. Obrigada. Obrigada. Aplausos Aplausos de um 건소 ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Tenho de confessar Que não senti Em momento algum Qualquer constrangimento Pela minha condição de mulher Aos meus companheiros de então Devo essas boas-vindas Essa aceitação sem reservas Sempre me fizeram sentir Entre paz Para eles O meu muito obrigado Inegavelmente Abril Representou Para toda a sociedade portuguesa Mas sobretudo Para as mulheres Uma revolução imensa Quase uma reviravolta Em todos os setores Discordando De determinadas Manifestações públicas E ostentatórias Do movimento feminista Não posso Deixar de concordar Com Simone de Beauvoir Escritora feminista Francesa 1980 a 1986 Que escreveu É pelo trabalho Que a mulher Vem diminuindo A distância Que a separava Do homem Somente o trabalho Poderá garantir-lhe Uma independência concreta CIDADE NO BRASIL Sempre considerei Que a mulher Só conseguiria Fazer valer Os seus direitos De igualdade Lutando Nas mesmas Condições Ao lado do homem Participando Nos seus sucessos E insucessos Fazendo parte Integrante Da sociedade Assumindo-se Como cidadão De pleno direito Para viabilizar Esse sonho Eram necessárias Leis Que permitissem A igualdade De direitos Cívicos E políticos Entre homens E mulheres Essa É para as mulheres Uma conquista Essencial Da Revolução De Abril A Constituição Da República Portuguesa Aprovada Em 1976 Consagrando A igualdade De direitos Em todos Os domínios Restabelecendo A democracia E determinando E determinando A revogação De todo o direito Discriminatório Ainda existente Contribuiu Constituiu Desculpe Um contributo Fundamental Para a alteração Da chamada Condição Feminina E para o desenvolvimento Da sociedade Portuguesa E falar Em desenvolvimento Da sociedade É falar Na participação Da mulher Na vida Política No exercício Do poder Na cidadania E no trabalho Revestindo-se este Principalmente Para as mulheres De formas visíveis Na sua atividade Económica E de formas Menos visíveis Na sua atividade Não remunerada Na vida doméstica Na educação E nos cuidados A providenciar A filhos E ascendentes A participação Da mulher Na vida ativa Do país Não seria possível Sem a criação De infraestruturas De apoio Materno-infantil Como infantários Ensino Pré-escolar Ocupação De tempos livres E de estruturas De apoio À terceira idade A criação E alargamento Dessas estruturas Teve repercussão Imediata Mas não foi Só na igualdade Do trabalho Que a revolução Operou resultados A reforma Do Código Civil Em 1977 Aboliu As disposições Discriminatórias No direito familiar Passando A mulher A ter estatuto De igualdade No seio Da família Mas As mentalidades Não se alteram Por decreto Vão-se ajustando Com o suceder Das gerações Às vezes Constatam-se Até sinais De retrocesso No entanto O saldo É positivo Hoje São já visíveis Em casais jovens Sinais de partida E companheirismo Atentatórios Atentatórios Das conquistas De abril Neste percurso De 38 anos A sociedade Essa Saiu vencedora A revolução Produziu Os seus efeitos A nós Compete A renovação Do espírito De abril Muito obrigada Aplausos Aplausos O senhor O senhor Da Agda É um dos melhores Todo o distrito De Aveiro E é um dos melhores Porque não dizê-lo A nível conseguido Todo o país É rara a freguesia Que não tem Respostas sociais É rara a freguesia Que não respeita E que dignifica Este conceito De solidariedade que hoje nós entendemos como fundamental. Retirando desta história a Santa Casa de Misericórdia, que já vem de há 500 anos a sua implantação, a vida associativa solidária começou em Águeda e chamo aqui, para uso da palavra, a mulher que, nessa altura, deu início à primeira. Doutora Rosinha Madeira. Um nervoso terrível falar. Eu sou a Rosinha Madeira, realmente, de Águeda, e seria impossível para mim ler. Admiro as minhas companheiras pelo facto de ordenarem as ideias antes de se dirigirem à Águeda, mas, efetivamente, todos vocês me conhecem, de andarilhar entre meninos, em que a comunicação oral é aquela que me permitiu inserir-me no espaço público, exatamente aquilo que se comemora. Quero, dito isso, que é quase que pedir a condescendência de todos e pedir uma posição de conforto perante vocês, quero agradecer imenso à Assembleia Municipal, à Águeda, que foi o lugar que, efetivamente, me acolheu há 40 anos. Portanto, eu cheguei a Portugal, estive a fazer essas contas, exatamente duas semanas e dois anos antes do 25 de abril. E, portanto, achei que era bastante interessante, até pelas gerações mais novas e pelas pessoas que foram minhas contemporâneas, revisitar um pouco esse percurso do antes, do durante. O 25 de abril, que eu penso que estamos a viver ainda, o durante e o agora, que foi o 25 de abril. Relativamente ao antes, o que era esse Águeda, o lugar, porque foi para onde vim para constituir a minha família, antes do 25 de abril? Era um lugar que me oferecia, enquanto mulher, dois lugares, igualmente confortáveis e igualmente desconfortáveis, incômodos e contraditórios. Pela realidade social que eu vim encontrar. Eu era uma menina de 18 anos e vinha de um país em que havia uma ditadura. E vinha de uma família bastante fechada. E, portanto, não posso dizer que, quando cheguei aqui, estranhei coisa nenhuma. Portanto, encontrei dois lugares de posição realmente confortáveis, mas, como digo, um deles era o lugar de mulher, potencialmente mãe e esposa e membro de uma comunidade. Era um lugar confortável. Esse não fosse, não fosse, haver uma guerra. E eu explico melhor qual é a minha relação com o 25 de abril em relação a isso. Eu tive... Era uma menina, fui tratada como menina, sofria bastante o facto de ter sido a Rosinha, batizaram-me como Rosinha. E, a certa altura, bastou a mudança de estatuto para casada e eu passei a ser por uma das pessoas que eu estimava imenso. Deixei de ser a menina Rosinha e passei a ser a senhora dona menina Rosinha. Quero dizer isso para vos ilustrar o quanto clivado estava o mundo, até das relações afetivas. O quanto a desigualdade social marcava barreiras invisíveis, mas que nos separavam até dos afetos e das posições de conforto que nós usufruíamos com o acolhimento que as pessoas nos ofereciam. A desigualdade social era terrível. A direção, a altura do olhar das pessoas era a altura da desigualdade. Ou seja, olhar olhos nos olhos com outros seres humanos com quem percorríamos as ruas de aguada, e não só, que era o meu mundo na altura, quando cheguei, era terrível. Porque era difícil encontrar um olhar exceto entre pessoas da mesma posição social. Efetivamente, isso era uma das coisas que magoava imenso quem estava procurando companhia histórica para criar um lugar para viver. E, portanto, o espaço, quando vos digo, o espaço era confortável, o lugar de menina, era muito desconfortável esse lugar solitário entre pessoas que estavam divididas à exposição, que era dada por uma relação de propriedade ou de estatuto na comunidade. Ora bem, estive a Eliana, felizmente, veio uma menina e depois estava grávida. Quando surgiu o 25 de abril, estava eu grávida. Portanto, exercendo o lugar que era dado às mulheres na altura. E lembro que tinha, para mim, uma convicção. Que, se nascesse um rapaz, eu voltava para o Brasil. Eu saía de Portugal. Porque eu dizia, e o dizia, partilhava com o meu companheiro, que não era capaz de educar um soldado. Um soldado, para mim, é alguém que é definido por uma estrutura abstrata, que é o Estado, por uma lealdade abstrata, que é a nação, e que exigia das pessoas a disposição de entregar a sua própria vida, por alguém que não tinha olhos, nem tinha rosto. E, portanto, isso, para mim, era impossível educar um soldado. E, portanto, tinha, nos meus 20 anos, na altura, essa convicção de que, se o André, se o Bebê nascesse rapaz, eu já não estaria aqui hoje. Ora bem, quando foi 25 de abril, foram ter ao quarto, comigo, a pessoa que trabalhava lá em casa, dizia, Rosinha, caiu o Estado, é uma revolução, já não é. E eu acomodei-me do outro lado, aconcheguei a barriga e disse, já pode ser rapaz. Isso que pode ser uma particularidade de uma vida significa tudo o que está em causa no 25 de abril, que é o direito de ser e de tornar-se. Quem se é, no máximo das suas potencialidades. É o nome que eu tenho para a liberdade, o significado que eu tenho para a liberdade. Foi isso que me foi dado pelo 25 de abril, a possibilidade de a vida que vinha, ser ela própria e desenvolver-se. Vocês, hoje, o André, não ser um soldado, é um músico. E, portanto, mas tem esse significado. Esse lugar, portanto, era um lugar desconfortável, um lugar contraditório esse de ser uma mulher, nesse sentido, viviam assim. O outro era que o único espaço público que era reservado a uma mulher da minha posição era o espaço da filantropia. Ora, a filantropia também é uma coisa muito contraditória. E, agora, eu achei que era importante falar nisso, porque é disso que se está substituindo uma noção de direito e de Estado-providência por sociedade-providência, filantropia, dependência e caridade. E eu acho que quem viveu antes do 25 de abril tem bem presente as contradições, o incômodo desse papel, que é nós sabermos que estamos perante uma situação completamente desigualitária, que não é justa, porque todos nós saímos de casa, e eu assistia isso, na minha pouca idade, todas as pessoas saíam mais cedo de casa, trabalhavam mais do que eu, e, na volta, eu é que exercia o lugar de posição de ajudar a alimentação, roupa, dignidade a outras pessoas que trabalhavam mais que eu, quer dizer, tanto quanto eu. E, portanto, isso era um incômodo. A posição de filantropia, efetivamente, era vivida por mim como uma contradição, um paradoxo. E, portanto, o que o 25 de abril nos trouxe? Nos libertou desse papel, de que, para nós sairmos do incômodo, da desumanidade com que vivem boa parte da humanidade hoje, ser feito ao abrigo de uma instância que já não era o Estado que exigia uma lealdade cega, mas era de uma figura abstrata que estabelece mínimos éticos da igualdade radical de todos os seres humanos. E tudo o que, a partir daquele momento, foi possível fazer entre todos nós, porque as IPSS foram criadas por nós todos que aqui estamos, todos nós sabemos isso, foi que tudo o que nós faríamos com alma, com coração, com empenho, com inteligência e com trabalho passava a ser, em nome do direito e do respeito à dignidade radical de todas as pessoas. A minha luta foi das pessoas com deficiência e, depois, todas as outras pessoas que ficavam fora, até ali, do espaço, da oportunidade, por não haver estruturas, designadamente. O que foi, durante o 25 de abril, acelerar? Foi tudo isso que nós todos somos testemunhas, que foi criar estruturas, estruturas baseadas na razão, em critérios, com a ocupação de espaço público, todos nós convidados para o espaço público para fazer coisas comprometidas com o ideal de justiça, de igualdade, e ao abrigo do princípio de liberdade radical para todos os seres humanos. É assim que acho extraordinário que hoje a gente esteja a celebrar, porque as IPSS significam isso. Significam a nossa passagem do espaço privado e do Estatuto de Sociedade e Providência, em que nós ocupamos posições desiguais para um espaço que nos compromete a todas com um trabalho social que não é mérito individual de ninguém. É obrigação de nós todos. É obrigação de nós todos. E deu-nos, o 25 de abril, deu-nos essa oportunidade de tudo o que foi feito. O Centro de Saúde nasceu e era misericórdia, que era privado, em que o acesso era um acesso condicionado pelas oportunidades que eram criadas por boas vontades. Nós hoje temos igualdade em direitos de saúde, igualdade em direitos de educação, igualdade nos tempos livres. Não é uma igualdade totalmente realizada. Por isso é que eu digo que não é o 25 de abril depois. O 25 de abril está em curso. Mal de nós se dávamos a história de Águeda ou da sociedade ou do mundo por contada como uma história de realização de direitos humanos. Não. Nós estamos num período que, ao contrário, com a inserção no mundo, com a abertura, com tudo o que há de bom, dissolveram-se muitas desigualdades. Há um processo de desinstitucionalização. Tudo aquilo que nos agrupava como seres humanos foi sendo questionado pelas questões da injustiça, pelos nossos critérios que foram evoluindo, do respeito pela dignidade. A nossa inteligência foi crescendo, reclamando cada vez mais a igualdade radical de todos os seres humanos. Isso criou um processo de desinstitucionalização. Há barreiras de gênero que se dissolveram, há barreiras de geração que se dissolveram, há barreiras entre nações que se dissolveram e que agora são negociadas num contexto que ainda está por fazer, está se fazendo. E aí estamos nós aqui. Que bom que estamos a celebrar o 25 de abril, porque essa história está toda, é ela por construir. E, felizmente, que nós, numa altura em que estamos a perder o horizonte do que seria a emancipação, o que seria conquistar um lugar de dignidade para lutar no espaço público e que é acessível a muito mais seres humanos, mas que também desaparecem as condições para realizar esse processo, designadamente pela injustiça, pela desigualdade que agora somos capazes de ver no espaço-mundo, nós estamos aqui. E somos nós que temos ainda a capacidade de rememorar que o 25 de abril foi feito quando nós saímos de um espaço privado de uma sociedade de providência para um espaço maior a lutar pela radical dignidade e oportunidades para todos. Nesse momento está o desafio a fazermos isso como cidadãos do mundo. E, portanto, estamos aqui e temos a memória de que foi tão simples quanto de uma sociedade clivada e hierárquica, desigual e sem direitos, conseguimos conquistar que todas as pessoas tivessem espaço público. Ontem foram os meninos de Balongo do Voga que foram dar opinião como melhorar as escolas a uma universidade. Isto é um ganho extraordinário do ponto de vista político e de igualdade, reconhecimento das nossas existências todas. E, portanto, agora temos essa luta enorme de num espaço mundial injusto que nos discrimina, marginaliza como estavam aquelas pessoas que nós só tínhamos benevolência para dar, temos essa ordem mundial, essa nova reposição da nossa existência como seres humanos em condições de igualdade e o compromisso de usar toda a inteligência, toda a capacidade, todo o amor e toda a boa vontade para reconstruir o mundo para que daqui a pelo menos 38 anos, eu já terei 96 anos, mas o Manuel Oliveira já tem 100 e ainda vai aos sítios públicos, que a gente esteja aqui a rememorar a história que nós estamos a fazer nos próximos 38 anos. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Vamos continuar com a cerimónia e convido o grupo cenas.com, momento cultural. Isto vai, meus amigos, isto vai. Um passo atrás são sempre dois em frente e o povo verdadeiro não se trai, não quer gente, mais gente que outra gente. Isto vai, meus amigos, isto vai. O que é preciso é ter sempre presente e o presente é o tempo que se vai e o futuro é o tempo resistente. depois da tempestade há a bonança que é verde como a cor que tem a esperança quando a água de abril sobre nós cai. O que é preciso é termos confiança se fizermos de maio a nossa lança. Isto vai, meus amigos, isto vai. a segunda parte do programa. Convido dos independentes a usar da palavra o senhor presidente da junta da Espinhal. Obrigado. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Engenheiro Celestino de Almeida, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gina Daia, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Sra. Dra. Regina Tavares, Sra. Dra. Glória Pimenta, Sra. Dra. Rosinha Madeira e Lústios Conferencistas. Digníssimos representantes da comunicação social, Srs. e Srs. do Estadismo Público Presente, quero também aqui deixar uma saudação para a associação com o Ponto Senas e pela sua intervenção meritória. Senhoras e senhores, é com o dever cívico e convicção democrática que se deve comemorar o aniversário da Revolução de 25 de Abril. Mas sinto hoje as ilusões com que muitos se debatem perante a presente e difícil conjuntura nacional, designadamente no plano da grave crise económica, com uma perigosa inversão de valores, de retrocesso social e moral. Como autarca empenhado, tenho-me dedicado de alma e coração ao trabalho de produzir progresso para a Frensia Espinela, quantas vezes perante a negação de legítimos direitos. Em nome da lista de progresso e da lista de ajuda da Frensia Espinela, saúdo os presentes e os ausentes, aproveitando para desde já convidarem a todos a participar nas 2ª Jornadas Autárquicas da Frensia Espinela, cuja abertura terá lugar em 26 de Outubro próximo e cujo evento se irá desenvolver durante cerca de um mês. Aproveito para revelar que um dos temas destas jornadas terá como título Que Democracia no Desenvolvimento Local? Aliás, todos os temas representarão uma interrogação, ou seja, uma inquietação. É preciso viver a democracia. É preciso defender os ideais de Abril. Bom dia. Pergunto se mais há algum, Sr. Presidente da Junta, de lista independente, quer usar da palavra. Se solicitava ao CDS que usasse da palavra. Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimo Executivo, caros colegas, Sras. Convidadas, estimado público, comunicação social. Para os portugueses, 25 de Abril de 1964 é uma data marcante da história de Portugal. Indiscutivelmente. Mas é de todos, e não só de alguns, como alguns pretendem. Com o 25 de Abril, realizou-se um sonho maravilhoso. A obtenção da liberdade de expressão e de opinião e a criação de expectativas de uma vida melhor para todos. Numa palavra, o 25 de Abril de 1974 foi esperança. No entanto, decorridos que estão 38 anos contados a partir daquela data, o Portugal de hoje comemora o acontecimento de então, não já com a mesma esperança, mas com preocupação. As dificuldades econômicas profundas da esmagadora maioria das pessoas. As situações concretas e bem reais de casos de fome em acentuado crescimento. O desemprego situado em taxa aterradora, colocando a questão da sustentabilidade da segurança social, a diminuição da quantidade e qualidade dos serviços de saúde, a baixa qualidade de ensino, o custo das propinas, a falência de empresas em ritmo galopante, o não crescimento da economia nacional, com todas as graves consequências da irresultantes, são autênticos fantasmas a ensombrar o cotidiano de todos nós. A possibilidade de uma vida melhor parece comprometida. Será assim? E porquê? Os ciclos económicos são uma realidade. Por outras palavras, os períodos mais ou menos longos de maior prosperidade alternam com períodos de estagnação ou até de recessão. Mas o que estamos a verificar é que se instalou um período de fraquíssimo desenvolvimento, o que persiste no tempo, mais parecendo uma situação para continuar indefinidamente do que um pico negativo em termos de gráfico. No Ocidente, um largo período de desenvolvimento económico, ocorrido nos anos 50, 60 e parte dos anos 70, permitiu a criação de um Estado social onde os benefícios concedidos eram facilmente suportados pelos vários Estados. Em simultâneo, surgiu um novo tipo de vida, caracterizado por um consumismo excessivo, o qual veio a dar origem a um fenómeno chamado endividamento. Os anos 80 e seguintes foram períodos de tempo de inversão de desenvolvimento económico anteriormente verificado. Fenómenos como o crescimento do preço dos combustíveis pagos a peso de ouro, o alargamento do tempo de vida das pessoas com consequente aumento dos encargos com pensões, o conjunto de outros benefícios sociais a favor de grupos de pessoas ditas carenciadas dos meios mais básicos de subsistência, tudo isto começou a dar origem a tempos difíceis. Para continuarem a conceder os benefícios anteriormente criados, os países do Ocidente passaram a endividar-se, endividamento que cresceu até ao insustentável. No que a Portugal diz respeito, estamos hoje a assistir ao encaixe de retificações assumidas com custo para todos nós e verdadeiramente injustas. São-nos impostos sacrifícios extremamente difíceis de suportar. Quase se exige o que as famílias já não têm para dar. E o desastre será total se, após este período difícil que estamos a viver, os sacrifícios suportados não nos conduzirem a um futuro mais desafogado, mais suportável e um pouco mais felizes. Como pano de fundo de todo este panorama, temos o comportamento daqueles para quem os interesses pessoais sobrelevam escandalosamente o interesse coletivo. E temos também, e em muitos casos, a enorme falta de capacidade de gestão de muitos governantes que pouco mais souberam fazer do que gerir o dia-a-dia, mostrando-se incapazes de planear a longo prazo. E temos ainda, e desgraçadamente, a perceção da falta de honestidade de quem, de forma solene, prometeu e não cumpriu funções governativas de forma a servir exclusivamente o bem comum. pretendo terminar aqui e faço dizendo que a esperança renascida em 25 de abril de 74 continua a ser necessária e prioritária, ou, dizendo de outra forma, um tempo mais justo e melhor para todos continua a ser um sonho a realizar. Muito obrigada. Agradeço a todos. Obrigada. Convido agora o representante do PS a usar a palavra. Sr. Presidente da Assembleia Antes de mais, permitam-me uma palavra prévia para uma pessoa, um lutador pela vida, um lutador pelos favorecidos, uma pessoa de convicções, ao Miguel Portas. 25 de Abril de 1974 Um período antes, um povo sem liberdade, sem opinião sobre o presente, sem poder de opção, vivendo do que lhe dão, observando do fundo da sua vida de cinzentos feita, do suor da sua labuta, assistindo reverencialmente à passagem dos senhores da terra, ao desfile das vaidades, às obediências como regras, aos ditos grandiosos da existência de um Portugal de aquém e aleimar, a quem eles pontualmente prestavam homenagem na morte e sofreriam em silêncio com os feridos. Na sua visão limitada do mundo, estariam as alegrias simples do Benfica, Eusébio, Amália, as missas de domingo, as colheitas ao sabor dos tempos, os empregos em casa dos senhores ou nas fábricas que os convenciam de ser ricos. O polvo do capital engordava da comenda à sombra de uma ditadura que assentava na manutenção das elites e na caridade da Rosinha em relação aos pobres desses coitadinhos infelizes de nascimento. 25 de Abril de 74. A revolução dos capitães de Abril, de imediato, passou à revolução do povo. Uma porta escancarada para o sonho, o poder voltar a acreditar que tudo é possível, olhar para o lado e pensar em igualdade, fraternidade, solidariedade, gritar vezes sem conta, somos livres, somos livres. Deu-se o processo de afirmação das instituições democráticas, de definição de seus papéis, garantiu-se a formalidade democrática em todos os níveis sociais, entre uma ou outra alteração grave ao tempo, mas que a participação de todos os órgãos de soberania de forma mais ou menos correta conseguiu resolver. Alegrias, desmandos de uma democracia a nascer, exageros, benfeitorias em todos os sentidos, ao nível da educação, cultura, saúde, economia, políticas sociais, desenvolvimento global de condições de vida de um povo, atrasado de 40 anos, mas que foi considerado em todo o mundo e é um caso de sucesso a nível europeu. O povo do capital, esse parece sendo adormecido, andando em águas profundas, recomeça a estender os seus tentáculos, aproveitando-se da voragem de políticos cheios de boas intenções de fazer, de um povo a exigir que as coisas aconteçam mais rápido, como tentando recuperar anos que lhe foram tirados. Os anos de abril foram passando. O povo com níveis de educação ainda incipientes continuava a pressionar os políticos. Alguns destes, menos conscientes dos seus deveres, prometiam tudo a todos, trabalhando somente para a sua imagem e dos seus, usando o Estado de todos nós para tal, esquecendo a existência de um futuro. Outros, de forma consciente, agarraram-se aos tentáculos do povo, que entretanto emergia, tornaram-se seus súbitos, perderam qualquer dignidade, serviram-se a si e aos seus interesses, quem nos pagava, o grande capital empresarial de negócios, da banca, da bolsa, das offshores, das parcerias público-privadas, etc. 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 O Estado foi perdendo liberdade de ação política. Ficou condicionado pelo capital para as suas iniciativas públicas. Desconhecendo de nós até que ponto esse grau de liberdade está posto em causa. Quando verificamos da falta de atuação em algumas das áreas de interesse dos grandes grupos económicos, ao mesmo tempo que as pessoas cada vez mais são tratadas como números e não como casos individuais e sujeitos de direito e direitos. O povo, entretanto, encantava-se por empréstimos quase dados, por dinheiro sem custos de suor, por querer ter e dar aquilo que os seus pais nunca tiveram. Os empréstimos eram oferecidos por banqueiros sem escrúpulos, carápulas, corruptores de pessoas, pois que certamente sabiam não ser possível manter o caminho que estava a ser seguido. Não esquecer que devido às suas ações já muitas pessoas foram levadas ao suicídio, podendo-se em extrema afirmar e com dose de populismo necessária que são corresponsáveis pelos mesmos. 25 de Abril de 2012 Uma comemoração é sempre um regime de satisfação de um acontecimento e um momento de reflexão de uma atualidade. Vivemos momentos de dificuldades económicas no país, na Europa, no mundo, devido aos mais diversos fatores. Em Portugal, com a intervenção da Troika e um governo PSD-CDS, foram lançadas medidas de austeridade para permitir reduzir o déficit e as dívidas do Estado. Segundo as promessas do governo, a austeridade seria no âmbito das despesas do Estado, naquilo que se gastou e gastava há mais, nos critérios da sua atividade do dia-a-dia, evitando rapagens nas suas realizações, na renegociação das parcerias com os privados, na limitação dos ordenados altos e muito altos nas empresas do Estado, na rentabilização dos transportes, das empresas e serviços, sendo necessária uma atitude de colaboração de todos para que a tarefa fosse possível. Nove meses passados, o governo, na sequência de muitos dos anteriores, por isso piora, porque comete os mesmos erros, sabendo que o são, não cumpre nenhuma das promessas que tinha feito em campanha, como a de não subir impostos, não baixar salários, ser rigoroso na administração dos bens públicos, ser equitativo na distribuição dos sacrifícios. em situação difícil, reconheça-se, o governo limitou-se quase na totalidade a aplicar medidas sobre o rendimento do trabalho e das famílias. Retirou o 13º e o 14º mês aos funcionários públicos e pensionistas, mentindo, repito, e o erro está aí, mentindo, sobre a sua reposição. Esquece que os mesmos funcionários públicos e pensionistas estão a pagar uma taxa extraordinária em 2011 e 2012 e esquece de dizer que vai ter que o repor em janeiro de 2012. Aumentou taxas na saúde, na educação, no acesso às políticas sociais de apoio, no acesso ao direito, taxando os produtos alimentares, alterando as taxas de IRS, aumentando o IVA, etc. Aprovou um código de trabalho altamente lesivo dos interesses de quem trabalha, banalizando o despedimento como se tal fosse necessário, quando a maioria das grandes empresas ditas exportadoras, paga o ordenado mínimo aos seus trabalhadores e em horas extraordinárias, não sabendo-se contabilizadas, se dá ao luxo de lhes pagarem algumas situações somente 3 euros hora, situações de algumas empresas em agro, que se eles não aceitarem, há em fila centenas de desempregados que o aceitarão. Ao mesmo tempo, cria exceções e mais exceções para pagamento de ordenados milionários de dezenas de milhares de euros às administrações das empresas, do Estado, e não é claro a negociar com os privados. Permite acumulações de fortunas em negócios não taxados, apoio aos grandes grupos, esquece as pequenas e médias empresas. Temos neste momento, e isto é o que é grave, um governo sem liberdade. Ao serviço dos grandes interesses financeiros, dos grupos privados de saúde, dos grupos privados de educação, dos grupos privados de assistência à terceira idade, das seguradoras, dos escritórios de advogados, das empresas de concessão, das empresas ditas exportadoras, dos bancos, esses coitados que nos levaram à falência a todos, e dos ditos mercados mundiais que, amigos, nos emprestam dinheiro e juros altos como forma de nos ajudarem. Pedem-nos trabalho. Estamos aqui. Pedimos equidade na austeridade, a audição das populações, a explicação das decisões, seriedade e honestidade nas negociações, uma justiça para todos e não só para os ricos. 38 anos depois de 74, é necessário outra vez garantir a liberdade de expressão a todos que a têm condicionada, caso dos desempregados, dos trabalhadores precários, dos trabalhadores por conta de ontem, dos 20% de pobres, dos que passam fome, daqueles que estão aqui mesmo ao nosso lado, daqueles que eu ainda na semana passada estive a ver e que me custa ver. A nossa função enquanto cidadãos políticos é dar voz a quem a não tem. É essa a nossa principal função. No 25 de Abril pede-se novamente liberdade para o país e democracia para o povo. Obrigado. Aplausos. 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 Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimos convidados de honra desta Assembleia que desde já saúdo pela sua disponibilidade e pelas excelentes intervenções que tiveram. Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais. Comunicação Social com cidadãos e com cidadãs. Hoje estamos aqui a comemorar mais um aniversário do 25 de Abril data que ficará para sempre ligada à descolonização ao desenvolvimento e à democracia na sociedade portuguesa. Para todos é inegável a profunda transformação que Portugal sofreu nestes últimos 38 anos e por isso não se compreende muito bem todos aqueles que hoje tentam minorar a importância desta data. Ora, não cumprindo com as suas obrigações ao faltarem às comemorações. Ora, propondo que se banisse este dia dos feriados nacionais. Ora, revelando um profundo desprezo pelos valores que a data em si encerra. Ou ainda mais, por sentirem que o seu protagonismo se esfumou, se proponham a fazer uma nova revolução, como se o curso da história pudesse ser alterado. Se há 38 anos voltamos a ter uma esperança, hoje voltamos a estar de rastros, onde só conseguimos vislumbrar no nosso futuro uma vida pior do que tivemos até aqui e onde temos dificuldade em perceber se os sacrifícios que hoje fazemos, fruto de totais desgovernações anteriores, terão algum resultado amanhã. Lenine, e não o de Falgozel, disse um dia uma organização morre quando os de baixo não querem e os de cima não podem. Mas em Portugal o sentimento reinante nos últimos tempos tem sido bem diferente, onde os de baixo já não podem e os de cima não querem. Existe hoje na sociedade portuguesa um desacreditar nas instituições e nos partidos, onde a abstenção tem vindo a ganhar terreno, onde se privilegiam as lutas partidárias, onde os soundbites se sobrepõem às ideias, onde a informação propositadamente truncada se sobrepõe à realidade dos factos e onde a economia se sobrepõe à política. A política tem de se reaproximar das pessoas, não no sentido popular do termo, como presenças em jantares, em arreiais, em festas, em excursões e outras que tais, mas no sentido da realização das expectativas criadas às populações e, como tal, no futuro ou os partidos se adaptam às pessoas ou as pessoas substituirão os partidos. Temos de romper com os preconceitos ideológicos ainda existentes na nossa sociedade. Pois, se a cultura não é mais um privilégio da esquerda, a realização de obras deixou de ser um exclusivo da direita. Se a má dívida não é mais uma fatalidade da esquerda, a austeridade não é um exclusivo da direita. E onde as cidades deixaram de ser espaços da esquerda, as zonas rurais deixaram de ser bastiões da direita. Interessa aos cidadãos, mais do que a luta esquerda e direita, a apresentação e realização de propostas concretas para a melhoria do seu nível de vida e do seu bem-estar, cabendo às instituições e aos partidos a capacidade para ajudar a concretizar estes anseios. Para a Águeda, mais importante do que saber se é de esquerda ou direita é saber se as propostas que o Poder nos apresenta serão suficientes para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida que todos ansiamos. Perguntar hoje a um agudense se gosta de viver na sua terra é um exercício de mera retórica, pois na generalidade qualquer um gosta de viver na sua terra, mas perguntar a quem cá trabalha e vive fora do Conselho porque não vem para cá viver serviria de base para uma análise que devemos fazer para atrair mais as pessoas ao nosso Conselho. Se em algumas matérias o poder político local está em sintonia nos objetivos, recordo-me eu da ligação de Agra Autostrada e Aveiro, da ligação a Coimbra, as obras de remulação do hospital, a oposição ao feixe da linha do caminho de ferro, a demulação da escola do Ovo Portela, da necessidade da conclusão da rede de saneamento básico, torna-se no entanto fundamental que se exerça maior pressão e maior coordenação junto dos governos centrais, no sentido de se obter resultados práticos de uma forma mais rápida na conclusão destes processos, sendo no entanto certo que em muitas outras situações as opções são claramente distintas no poder político local. Agda foi sempre conhecido pelas suas indústrias e pelas suas empresas e como tal teve sempre taxas de desemprego muito próximas do zero, mas nos últimos anos tem-se assistido a um declínio nesta área, a que muitos diagnosticaram por falta de espaços para se instalarem, pelo que há seis anos o município lançou mãos à obra para a criação de um espaço empresarial, espaço empresarial do Casarão. Se a ideia da criação foi correta, o sítio não foi o ideal, pois a aposta devia ter sido mais a norte, mais para a zona de Massenhata de Voga, zona onde o flagelo do desemprego já tinha acontecido mais cedo, com uma localização privilegiada com ligação direta à única autoestrada que passa no Conselho. Mas a criação de um espaço empresarial não garante por si só a criação de empresas, sendo fundamental a criação nestes espaços de regulamentos mais flexíveis, onde se privilegiasse não só uma empresa, mas onde se diferenciasse de forma positiva o empreendedorismo, a juventude, as indústrias transformadoras e de bens transacionáveis, as indústrias limpas e onde, acima de tudo, não fosse simplesmente mais um espaço imobiliário empresarial. Também ao nível das empresas não nos podemos ficar por gastar uns quantos milhões num espaço único a criar e a deixar todos os outros existentes ao abandono. Pois estes precisam urgentemente de ser requalificados e, embora os empresários paguem as taxas máximas na derrama, as melhorias nas zonas envolventes às suas empresas são mínimas. Defendemos ainda que se crie um pacote de vantagens para se investir em Agda, que se criem programas de divulgação globais das nossas empresas, que a Presidência quando viaja se faça acompanhar de meios que ajudem a captar investimentos, numa atitude estruturada, em substituição da atual opção de se fazer acompanhar por um ou outro empresário, de fazer de vendedor de uma ou outra empresa, ou de decisões casuísticas na captação de um ou outro investimento que possa funcionar como bandeira de um qualquer programa eleitoral de futuro. Ao nível do ensino, acompanhamos a preocupação nacional e do município na renovação do parque escolar. Mas defendemos que o mesmo também deve ser utilizado como fator de reforço da coesão do território e por isso achamos que este não deve estar todo concentrado só no centro do Conselho. entendemos ainda que neste momento a carta educativa já devia de estar vista, pois alguns dos centros escolares projetados ou em construção já estarão desajustados e sendo certo que a educação não se faz só de reconfiguração de escolas, continuamos a pensar que é fundamental a existência de um projeto educativo que nos foi prometido vir a ser feito pela Universidade de Aveiro, pois a falta deste instrumento já está a criar dificuldades na criação dos novos agrupamentos escolares. Acompanhamos a preocupação nacional e municipal nos programas de regeneração urbana, mas entendemos que estes devem ser geradores de desenvolvimento, não se limitando a fazer meras alterações pontuais de imagem dos espaços existentes e muito menos defendemos que se ponha abaixo obras recentes por um mero gosto arquitetónico. É por isso que acompanhamos a intenção do município na criação do Parque Urbano da cidade, lá do sul do Rio, desde que este funcione como uma verdadeira zona de lazer e desporto, da requalificação do Rio, embora com opções diferentes em relação ao nível do açude, mas não achamos prioritárias as intervenções no Jardim Conde de Sucena, no Largo Primeiro de Maio, na Rua José Sucena, na requalificação pública do centro da cidade. Entendemos sim que ao nível da cidade tínhamos mais a ganhar se abríssemos uma ligação entre a Câmara e o Hospital, terminando com a Avenida Joaquim de Melo, fazendo com que o Jardim Conde de Sucena deixasse de funcionar como um separador central e funcionasse como uma praça central que ligava o centro de Águeda por intermédio da Câmara ao Hospital e fazia a ligação ao Rio. Achamos ainda fundamental uma verdadeira abertura da Alta Vila ao público e a criação de uma ligação direta ao Rio, de forma a que a população possa usufruir efetivamente desta infraestrutura. Bem como entendemos também que estas obras de regeneração urbana se devem estender aos centros urbanos de algumas freguesias, não se limitando simplesmente ao centro da cidade. Somos favoráveis à criação de pistas cicláveis, ao contrário do que muitos dizem. Defendemos mesmo que se estude uma pista ciclável entre Águeda e Aveiro, podendo esta acompanhar numa grande parte a linha de caminho de ferro. Mas também entendemos que a pista ciclável existente em Águeda deve ser toda revista, pois está mal executada e mal projetada. Águeda sofre de falta de gente, essencialmente à noite e ao fim de semana, sendo este um dos principais fatores de crítica de quem vive em Águeda. E se é certo que a vinda do ensino superior para a cidade foi um passo importante, outros têm sido dados no sentido de ajudar a melhorar este problema, a rezação da festa do Leitão, o Agitágueda, as sextas-feiras culturais, o gestor o festim, embora os resultados não tenham sido satisfatórios. Pois, se a realização de determinados eventos faz com que venham mais pessoas à Águeda, estas não criaram o hábito de nos visitar fora dos mesmos. Será, por isso, necessário repensarmos as formas de atração e fixação de pessoas em Águeda. pensando nós que estes eventos devem ser estendidos no tempo e a outros locais da cidade e do Conselho, de forma a que se possa apanhar públicos mais diversificados. Por que razão o Agitágueda tem de funcionar durante 20 dias num mesmo local? Por que não pode visitar os bares e praças do Conselho num programa de animação diferenciado ao longo do ano? Por que é que as sextas-feiras culturais só podem funcionar em Águeda no Cineteado de São Pedro? Por que razão não se descentraliza alguns dos espetáculos existentes dando a conhecer o Conselho no seu todo? Para que as pessoas venham à Águeda têm de ter atrativos e o comércio é um dos fatores mais importantes para esta transformação de que tanto precisamos. mas se esperarmos que primeiro o comércio se modernize então nunca lá chegaremos sendo por isso fundamental criar uma empatia entre os comerciantes e a Câmara onde esta se tem de assumir como torre responsável na criação de eventos que ajudem os comerciantes a também eles acharem que justifica apostar em Águeda. É fundamental criar um centro de visitas interativo do Conselho de Águeda onde se a passar a fazer parte dos roteiros de visita nacionais. Ao nível do território vem aí uma revolução de que ninguém gosta e que muitos não acham necessária pois mais uma vez a tática política sobrepõe-se aos interesses das populações. Refiro-me claro às agregações de freguesia que vamos ter de estar sujeitos onde os objetivos foram mal explicados e completamente subvertidos e quando devíamos discutir mais competências discutimos redução de custos onde devíamos discutir poder de escala discutimos quantidade mas se temos de obter obrigatoriamente uma redução do número de freguesias por imposição e não por critério então não será justo umas serem penalizadas e outras não devendo para isso todas ser agregadas não ficando nenhuma de fora deste processo só assim se garantirá alguma da tão falada equidade onde todos saberão que contribuíram de forma igual para o mesmo projeto podendo ainda assim o município se quiser garantir alguma lógica nesta situação pois tem a capacidade de delegar maior número de competências irrespectivas transferências de verbas para as freguesias agregadas devemos ainda aproveitar este facto para reforçar os mecanismos de coesão territorial e para isso as sedes destas freguesias agregadas deverão ser não nas mais populosas mas sim nas que têm menor número de serviços e nas que estão mais longe dos centros pois como sabemos muitas vezes são as juntas de freguesias que substituem muitos dos serviços não existentes funcionando como o último representante do Estado no território que me desculpem todos aqueles que pensavam que eu viria aqui fazer um discurso retórico mas para mim falar do 25 de Abril é falar de esperança falar de esperança é falar do futuro falar do futuro é falar sobre Agda não posso terminar sem falar de liberdade e bem me custa pois passados 38 anos do 25 de Abril em Agda a liberdade ainda é questionável a diversidade de opinião ainda é censurável e questionar os negócios do Estado diga-se autarquia ainda acarreta possíveis represálias esta Câmara tem abusado destes tipos de atuação como são os exemplos dos vários processos disciplinares abertos no seu primeiro mandato das contratações à medida de funcionários por empresas de trabalho temporário das adjudicações diretas utilizando expedientes de urgência da candidatura dos seus assessores e adjuntos políticos a funcionários camarários mas recentemente ultrapassou todos os limites pois ao exercer uma represália ilegal contra três juntas de freguesia por delito de opinião dos seus presidentes encerra um capítulo que eu considero o mais negro da história da democracia do pós-25 de Abril em Agda esta atitude de cortar de forma unilateral as transferências para as juntas de freguesia de Valongo de Vouga de Agadão de Osda Ribeira que tinham sido aprovadas em reunião de câmara e em assembleia municipal não só de respeito aos órgãos locais das respectivas freguesias como também de respeito a esta assembleia municipal numa clara atitude falta de sentido democrático num órgão que deveria sempre dar o exemplo aproveito para terminar citando Rosa de Luxemburgo quando quando entreveio em relação à revolução russa em 1920 liberdade apenas para os membros do governo e para os membros do partido não é liberdade de todo viva Abril viva Agda viva Portugal convido agora o senhor presidente da câmara a usada a palavra muito bom dia a todos e permitam-me que na pessoa eu não vou dizer professora doutora da Rosinha Madeira da doutora Regina porque a palavra e o nome por sempre a conheci e a engenheira Maria da Glória cumprimento todos os presentes nesta sala eu costumo fazer intervenções no 25 de Abril geralmente de improviso e para apelar ao futuro apelar à vontade de construir futuro mas e irei fazê-lo mas há aqui algumas respostas porque há algumas situações que pensava que eram para a Assembleia de segunda-feira mas foram aqui abordadas e então irei também abordá-las porque a Câmara de Agatha o seu Presidente e os seus membros em efetividade de funções não têm nada a esconder e sobre a polémica com os seus Presidentes da Junta eu gostaria de dizer uma coisa aqui e para todos é que eu gosto de trabalhar com entidades que gostam de trabalhar comigo que se sentem identificados nos objetivos que querem partilhar responsabilidades que querem estar ao lado dessa entidade para exercer as suas competências ora aquilo que se verifica com alguns dos seus Presidentes de Junta é que eles sentem-se mal na relação com a Câmara e aquilo que a Câmara estava a fazer era obrigá-los a desempenhar funções da Câmara quando eles não se sentem bem a trabalhar com a Câmara isto era justo isto não é justo aquilo que a Câmara fez aquilo que nós fizemos foi dizer Sr. Presidente da Junta assuma as suas responsabilidades faça aquilo para que foi eleito porque se o senhor não gosta de trabalhar com a Câmara nós não o vamos obrigar a fazer coisas que são da Câmara que são competências da Câmara e é isso que foi feito nós não queremos nós entendemos que todos são precisos para trabalhar para o Conselho mas se não se sentem identificados com os objetivos se não querem trabalhar em conjunto connosco então sigam o seu caminho que a Câmara assume as suas funções e isto tem de ser dito e clarificado porque não nos imiscuímos nas competências de ninguém a Câmara quer exercer é as suas sem delegação na alguma parte do Conselho e também fiquei muito contente com o discurso porque em seis anos temos muita coisa para criticar temos felizmente coisas para que estão a mudar a face do Conselho e que nos lançam de uma outra forma não foi falado aqui a modernização administrativa que fizemos não foi aquilo que nos coloca entre os municípios mais abertos do país com mais transparência não foi falado aqui o equilíbrio financeiro que obtivemos das contas lembremos-nos como estávamos quando há seis anos e pouco tomámos posse nesta mesma sala dos destinos do município e vejamos aquilo que estamos a apresentar porque temos um Conselho que queremos que tenha futuro porque acreditamos que o 25 de Abril se realiza todos os dias e queremos também e mais propriamente que todos devemos ter confiança no futuro embora ele esteja cada vez mais e seja-nos pelos governos vigentes mais cortada essa esperança mas em termos naquilo que é a Agda na área da indústria na área da educação e no serviço à população temos objetivos e lutamos por eles sabemos para onde vamos e por onde vamos e gostaríamos de ter propostas dizer que não que não concordam mas sim o que é que faria mas devidamente enquadrados não naquilo que não tem enquadramento legal nem é possível de fazer porque isso apenas é retórica política e destina-se apenas a lançar cortinas de fumo para enganar aqueles que não conhecem a realidade mas eu disse que vinha aqui para falar de futuro e sempre que muda um governo eu entendo e perdoem-me a ingenuidade é que acredito que agora é que vai ser eu dou-lhes o benefício da dúvida e espero sempre que seja melhor não que não tenhamos de fazer alguma austeridade porque há problemas com as contas públicas mas que efetivamente era possível mudar a máquina do Estado era possível ter um outro relacionamento com os cidadãos era possível apresentar um outro futuro aos cidadãos e meus amigos não é isso que infelizmente temos encontrado aquilo que eu sinto é que como cidadão e como político é que temos um Estado forte com os fracos e fraco com os fortes e que não nos ajuda a construir futuro o futuro é a austeridade e depois da austeridade não há país o que é que nós faremos porque é que fazemos a austeridade o que é que nós queremos construir que país queremos não é possível dizer não há ideias do que país queremos não há ideias do que é que o devemos fazer após a austeridade meus senhores minhas senhoras todos os dias nós devemos querer e ter lutar para um Estado mais transparente mais amigo dos seus cidadãos e de uma vez por todas deixarmos estarmos sempre a olhar para trás para os erros que os outros cometeram e tentar construir futuro ser positivos apontar por onde estão os caminhos e não onde estiveram dos erros numa atitude passiva de dizer que sim senhora já sabemos o que é que está o que é que foi feito de errado mas ter uma atitude positiva de dizer vamos por este caminho e colocá-lo à controvérsia ser positivos na construção da agda desta região e do país é isto que nós temos de fazer porque foi falada aqui a reforma administrativa nós estamos a fazer uma reforma administrativa a régua e esquadra por causa de uma imposição da troika meus senhores a reforma administrativa que nós temos data de 1855 disse bem 1855 em que as pessoas andavam a pé não havia bicicletas muito menos elétricas andavam quando muito de cavalo agora nós estamos em contacto com o resto do mundo no momento porque é que não fazemos uma reforma administrativa para os nossos filhos porque é que pensamos todos nos nossos lugares porque é que temos de ter o nosso lugarzinho pequenino na estrutura do Estado porque é que não reforçamos a sociedade civil porque é que não pensamos o país com outra visão para que fosse possível que seja possível nós sermos competitivos com os outros países que têm outras organizações e que estão à frente à nossa frente este país que já deu novos mundos ao mundo tem de ter capacidade para encontrar novas vias para se encontrar é isto que deve ser o 25 de Abril muito obrigado estamos a entrar na parte final desta cerimónia que vai terminar depois com o inacional e convido depois todos para cantar mais uma vez valeu a pena viver Abril dá-nos sempre razões para elogiar a democracia cada um tem a sua opinião e mesmo que contrária ou revoltada só é possível referi-la e é bem que todos se lembrem por estarmos depois da revolução dos escravos esta é a certeza que nos deve reger para podermos continuar a responsabilizar a escolher e a votar em qualquer assunto e sobre qualquer matéria quero agradecer a presença destas senhoras convidadas mulheres de Agda que serão sempre exemplos de cidadãs que provaram que a competência não é dependente do género será sempre um elogio serão sempre um elogio para todos os agudenses quero agradecer à Câmara Municipal e a toda esta Assembleia o seu funcionamento constante e peço que garantam a democracia no exercício das suas funções para que os cidadãos deste Conselho vos aplaudam sempre a todos ao público aos senhores deputados aos senhores presidentes da junta ao grupo cenas.com que mais uma vez e é a segunda que vem a esta nossa festa de 25 de Abril para nos dar bons momentos de cultura aos órgãos de comunicação social deixo um voto de alerta para que exijam em nome da Revolução de Abril a todos os eleitos e sempre a democracia livre e responsável no exercício das funções de cada um viva o 25 de Abril Aplausos 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 Muito obrigado E um bom domingo.